Olá, meus amados! Hoje a ciência que quero trazer é algo extraordinário. Principalmente nós que estamos vivenciando esse Corona-19, essa pandemia, essa pesquisa fala tantas e tantas coisas. Qual é a pesquisa que eu trouxe hoje? Eu achei na revista Cell Stem Cell, célula, célula-tronco, nome da revista. É bem fresquinho, dia 12 de janeiro deste ano, cientistas publicaram, cientistas alemães da Universidade de Tecnologia de Dresden, da Alemanha, o que eles observaram? Eles quebraram um dogma que até então cientistas jamais aceitaram. Célula-tronco, que está na medula óssea, esta célula-tronco, qual era o dogma anterior? Como essa célula que vai originar várias outras células especializadas, acreditavam que célula-tronco em si jamais é especializada. Mas, para surpresa de todos, eles descobriram que mesmo a célula-tronco da medula óssea é especializada em termos de imunidade. Como que é isto? Eles descobriram o seguinte, Quando algum micróbio penetra no nosso organismo, então desencadeia todas as reações para que identifique esse micróbio ou qualquer corpo estranho e destrua se for nocivo para nosso organismo. E isso fica na memória das células de defesa. Mas, eles achavam que ficariam nas células já especializadas. Mas, o que eles notaram? Nesta célula-tronco, célula-tronco da medula óssea, é que armazena essa informação de que houve a infecção. Que coisa impressionante, não é? Porque a célula-tronco vai gerando, gerando, diferenciando em outras células. Mas, existe esta memória armazenada na célula-tronco sobre a infecção anterior. E daí, quando entrar aquele mesmo micróbio, imediatamente, não precisa identificar mais esse micróbio, mas, imediatamente, já defende. Por isso que eles chamam de produção de anticorpo de emergência. Porque, imediatamente, essa produção não passa pelos processos normais, como se fosse o primeiro contato. E daí, eu fiquei pensando, bem diferente dos cientistas. Qual é a opinião dos cientistas diante dessa descoberta? Eles apontaram duas coisas. Uma, quando a imunidade da pessoa não funciona direito. Outro, é o oposto. Imunidade da pessoa está tão exacerbada que danifica o próprio organismo, no caso de doença autoimune. Então, agora, com essa descoberta de memória da infecção prévia na célula-tronco, eles poderiam, então, manipular para que a imunidade sempre seja constante. Aí, eu fiquei, assim, arrasado diante desse raciocínio. Veja só. Se já existe todo esse mecanismo de armazenar a informação de infecção prévia na célula-tronco, para que o homem tem que manipular isto? É simplesmente se deixa do jeito que está. Time que ganha, você não mexe, não é mesmo? Deixa acontecer. Então, o que vai acontecer? Entrou o micróbio, Corona-19 entrou, o organismo vai reagir, destrói Corona-19, depois, numa outra ocasião, entra de novo, então, aquela informação armazenada na célula-tronco da medula-tronco da medula óssea, imediatamente vai acionar todo o mecanismo para destruir Corona-19 e assim você fica totalmente imune. Você não precisa ficar com medo por Corona-19, porque já temos muitas Coronas, muitas Coronavírus. Você já teve esse contato prévio já nos tempos anteriores, eu já tive esse contato, porque Coronavírus é um vírus normal do dia a dia, assim como o retrovírus é um vírus normal do dia a dia, todos os tipos de bactérias, porque o ambiente em que nós vivemos está cheio desses micróbios, isso é tão normal. Então, diante dessa nova descoberta de que até mesmo a célula-tronco lembra do contato prévio com micróbios e imediatamente aciona a produção de substâncias que destrói todos os micróbios, ficamos verdadeiramente tão livres, tão sossegados. A gente trata Coronavírus, vírus de HIV, qualquer vírus, bota na rede, deixa descansar. Sistema imunológico vai tratar também esse Coronavírus que você será isento de qualquer sintoma, infecção, tampouco a morte não tem nada a ver com Corona-19. Agora que o Brasil está um tanto alarmado, porque agora aqui está começando, mas meus amados, vamos confiar no nosso Criador. Nosso Criador te considera como homem muito amado, mulher muito amada, tem estima tremenda para te proteger. Agora, a única condição é que você precisa reconhecê-lo para não sermos atacados por inimigo. Porque inimigo ataca todos. Deus quer proteger, quer realmente salvar, mas se você rejeitar, mesmo Deus que é o Todo-Poderoso, não tem como fazer isto. Então, vamos ouvir a voz de Jeová, nosso Deus, de uma forma muito atenta, muito atenta, e fazer o que é reto diante dos seus olhos. Sabe qual é garantia que ele nos dá? Eu sou Jeová que te sara, cura. Então, podemos ficar sossegados mais esta semana diante das obras extraordinárias do nosso bom Deus. Uma boa semana! uma boa semana!